Presidenta, uma avaliação dessa festa 12º, festa 12 anos, Presidenta? Foi uma festa bem emocionante, todos os parceiros presentes. Eu tive a emoção grande de entregar o prêmio da maior empresa nas mãos do Ivens, uma figura muito querida para nós. Foi uma festa muito emocionante, já teve a presença de uma borboleta no ar. E agora está preparando já a festa 85 anos do povo, é isso? No 17 de janeiro nós vamos fazer uma grande festa, o aniversário 45 anos do nosso jornal.